lindezas do pré 1 tudo bem com vocês? Falei igual o Lucas Neto agora né? Olá pré 1 tudo bem com vocês? Então hoje vamos para mais um vídeo não é do Lucas Neto é da tia Bruna. Então quem gosta aí de montar quebra-cabeça gente? Ah eu também gosto meu filho aqui Bernardo gosta muito também só tem vezes que a gente já montou nossos quebra-cabeças né já sabe aí depois nem monta mais então que tal fazer um quebra-cabeça você pode pegar aí qualquer qualquer imagem que você gostar de uma revista ou pode ser uma foto pede para mamãe se tem uma foto repetida ou então uma foto que ela deixe né já pensou ter um quebra-cabeça da sua foto vai ser muito legal tia Bruna vai explicar como que você vai fazer isso beleza? Eu peguei ó essa figura aqui que tinha na minha casa de uma folhinha de uma revistinha recortei viu que eu não ia usar mais aí agora eu quero fazer um quebra-cabeça de quantas partes de 4 4 não né porque é muito fácil então ó eu vou dobrar essa minha foto aqui duas partes é muito fácil tem que marcar bem 4 partes também é muito fácil aí você pede pra mamãe pra ela ir dobrando pra você tá bom e quando eu abrir ficou marcadinho viu olha aqui ó que vai fazer melhor ficou marcadinho tá vendo então eu vou recortar onde estão essas linhas pra depois eu montar pode ser a sua foto tá bom então ó eu vou recortar aqui ó i they're not vou ó ó ah tia da입nã não tem foto mudou ela me deixa a minha foto pra você fez o quebra-cabeça não restaurou então os portaram então Catholic a ver 0.0.0 e aí recortação de venenho em quantas partes você quiser saquei a cabeça o queотив nehmen têm uma despenha em queram em partida fazendo ele já está vendo 0.0.0 olha só recortei em pedacinho agora é só montar vo now prepare e depois eu leaves pra vocês vim Aí, ó, você vai juntando, ó, os pedacinhos. E aqui, já tá formando alguma coisa, hein? Acho que eu vou conseguir. Vai lá pegar qual vai ser a sua figura. Quero saber, hein? Enquanto isso, eu vou montando aqui o meu. Tcharam! Montei, gente! Ficou bonito, ó. Gostaram? Vocês podem colar num papel. Ou então, vocês podem montar. Depois, ó, desmontar. Guardar num envelopinho. E brincar todos os dias. Gostaram? Montaram! Fizeram! Ficou lindo demais! Vocês arrasam! Fizeram muitas peças ou poucas peças? Tô de olho! Vocês já sabem montar um quebra-cabeça com 10 peças, não sabem? Então, ó. Um beijo, façam quebra-cabeça e montem, mandem foto que eu quero ver, tá bom? Tchau, tchau!